Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar que a diretoria Tricolor está em negociações para contratar o atacante Brian Reina. Você não sabe quem é? Te explico. Brian Reina é um atacante peruano de 24 anos, 1,72m. É um cara que é destro, mas joga preferencialmente na ponta esquerda do Alianza Lima, clube grande do Peru, lá joga com o Cueva, com o Barcos, lembra do Barcos que jogou no Grêmio? Mas ele também é da seleção peruana de futebol. A diretoria gremista fez uma proposta oficial para comprá-lo por 1,4 milhão de dólares, 6 milhões e meio de reais aproximadamente. Lá no Peru, os dirigentes do Alianza dizem que recusaram esta oferta, mas a informação que os próprios colegas da imprensa local estão tendo é que o jogador já foi no CT, eu sei que é arriscado falar isso, mas ele foi no CT se despedir de todo mundo e dizer tô vindo ou tô indo, no caso dele, para o futebol brasileiro. Bom, a gente já vai falar sobre isso. Antes, dois recadinhos simples, rápido e prático. Primeiro, nosso grupo do Telegram. Aqui embaixo tem o grupo do Telegram. Além de tu ter a possibilidade de receber as notificações do canal, esse grupo é um oferecimento para a galera do Aposta Ganha. Todo mundo que entrar, ganha uma bonificação do Aposta. Então, dá aquela moral, quebra essa para o JB. A outra situação é o nosso canal de cortes, que também está aqui embaixo na descrição do vídeo. O link do canal de cortes do JB. Eu fiz um novo canal de YouTube em que eu fatio todas as informações. Gente, vamos lá. O Brian Reina tem uma proposta do Grêmio. 1,4 milhão de dólares por um contrato que o Grêmio firmaria com o jogador para comprá-lo, ficar com ele em definitivo. Seria o seguinte, o Grêmio paga 6 milhões e 600, essa é a cotação mais fidedigna, e fica com o atleta. Não sei se 50, 70 ou 100%. Esse pequeno não é tão pequeno, mas importante detalhe eu ainda não tenho, mas a gente está a fim de descobrir. O ponto mais importante aqui é, o negócio não está 100% fechado. Não dá para dizer que ele vai ser jogador do Grêmio. Por quê? A diretoria do clube, lá do Alianza Lima, está dizendo, olha, nós recebemos a proposta, mas achamos que ele vale mais, achamos que dá para tirar mais, recusamos a primeira oferta grêmista. E estamos aqui esperando uma nova investida para ver se eles, pelo menos, melhoram este valor. Só que o jogador quer vir. E tal qual já aconteceu em outros momentos, a informação que nós estamos recebendo da imprensa, dos repórteres de lá, é o seguinte, olha, ele já estava fora do jogo. Ele não ia jogar nesse final de semana. tinha outras questões, você estava suspenso e tal, lesionado. Eu não fui atrás desse detalhe. Mas ele ficou de fora do jogo e foi no CT, dizer para os funcionários que estavam lá, dizendo, olha, vim pegar meus pertences, eu estou quase acertado com o Grêmio. Já está praticamente certo que eu vou ir, eu serei jogador do Grêmio, então não faz mais sentido ter minhas coisas aqui. Isso acaba vazando e a imprensa local está repercutindo. Eu não estou lá, não tem nenhuma fonte interna do Alianza Lima, então eu só posso relatar o que está sendo falado por lá. É um negócio que está rolando, a proposta está feita e o Grêmio está tentando trazer esse jogador. Ainda não é 100%, mas me parece que adiantou bastante que tem uma grande probabilidade de acabar acontecendo. Bom, quem é o jogador? Brian Reina, é um atacante 1,72m, 24 anos, destro que joga pela ponta esquerda. Me falaram que é muito habilidoso, que é bom no um contra um e faz alguns gols, mas não é bem a dele, ele não é um finalizador nato, ele é cara do drible, da velocidade que tanto o Renato pede. O detalhe sobre a vida dele, sobre a carreira do jogador é o seguinte, ele é peruano, mas vai e começa a sua trajetória no Mallorca da Espanha. Ele até joga num outro time menor, mas principalmente no Mallorca da Espanha. Aí depois, jogando lá no Mallorca, nas categorias de base, já na base no Mallorca, muito novo, ele foi para lá coisa de 2017, nós estamos falando de um cara que não tinha, tinha, sei lá, seus 18 anos e foi para lá. E ele começa jogando no Mallorca, não vai para o time principal de cara, joga no time B do Mallorca, é emprestado para times da terceira e quarta divisões espanholas, quando há duas temporadas atrás, ele volta para jogar no Peru, num time pequenininho do Peru. Joga essas duas temporadas, e em dezembro do ano passado, ou seja, há seis meses basicamente, sete meses, meio ano, ele assina com a Alianza Lima, que é o grande clube peruano, há muito tempo, sim, é o grande clube, é o clube do Paulo Guerreiro, por exemplo, que é o maior ídolo da história do futebol peruano. Lá pelas tantas, ele se destaca, vai para a seleção peruana, ele sempre foi um cara de seleção de base do Peru, sub-17, sub-20 do Peru, mas agora, ultimamente, ele fez cinco amistosos, cinco jogos preparatórios nessa reformulação que está acontecendo da seleção peruana. Então, ele é um jogador de destaque no seu país, ele é titular do Alianza Lima, e ele é jogador da seleção peruana. É esse o cara que o Grêmio está por contratar, Brian Reina, 24 anos atacante de velocidade, que está em negociações. Coloca um asterisco que não está 100% fechado, mas me parece que vá. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.